Música Eu estava gravando aqui um vídeo falando sobre os arrependidos de ter votado no Bozo, tá? Dos covardes, das covardes que dizem que arrependeu de votar no Bolsonaro, porém não fala quem ele votou. Nas pessoas falsas, os cristãos, que dizem que são cristãos, mas defendem o outro lado, defendem o aborto, enfim. Eu falei isso em outro vídeo, se você não viu, veja aí, porque vai aparecer no card, beleza? Ou então dá uma olhada no canal aí a respeito desse assunto, os arrependidos, os eleitores arrependidos de votar no Bolsonaro, beleza? Então, seguindo nesse ritmo, eu vou falar pra você agora sobre a entrevista do Moro e também sobre o trabalho da mídia, o trabalho surdo da mídia. Lembra que eu falo, quando eu falo mídia, é a mídia tradicional, seja televisiva, seja digital. Televisiva, band, sei lá, Globo, enfim. E digital, foi de São Paulo, UOL, G1, assim, pessoal do Globo e várias outras mídias. Época, Veja, tá? Então, esses portais. Então, é sobre esses assuntos que eu vou falar rapidamente pra você nesse vídeo. Só que antes de ser, eu vou pedir pra você, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, dê uma força aí, se inscrevendo, vai lá, clica, se inscrever, depois clica no sininho, receber todas as notificações, beleza? E tem que ser daquela forma lá, se você colocar personalizar, não tem que ser receber toda a notificação. Vamos continuar, então. Sobre a questão do Moro no Fantástico, não tem muita coisa a dizer, né, sobre... Porque ele disse mais do mesmo. O que o Moro falou no Fantástico, falou também na... em depoimento para a PF. Quem não se lembra de ser de um depoimento que deu no dia de sábado, né, na PF. Então, é... do fato em si, não tem o que falar, tá? Porque ele o tempo todo diz que não imputou crime ao presidente, porque quem está falando de crime é a PGR, que fica a cargo das instituições avaliar, mas todo mundo viu, eu vi, eu tenho certeza que você percebeu, durante a entrevista, no dia 24 de abril, é onde que ele falou, sim, naquela longa entrevista dele, que ele acusou o presidente, sim. Acusou e depois já mudou o assunto. Quer dizer, é realmente um evento político e não jurídico. O Sérgio Moro, como ex-juiz, mais de 20 anos na magistratura, ele sabe disso, tá? Só que a mídia, claro, não perde a oportunidade de poder tentar derrubar o presidente Bolsonaro. E outra, não sei se você observou isso aqui, que a mídia só fala em números altos de vítimas de Covid, a mídia só fala sobre o vídeo do ministerial, né, que é um absurdo, tá? Porque é um absurdo demais. O Bolsonaro tem que ser todo engomadinho, todo polidinho assim, todo de terninho, passadinho, tem que falar bonito o português bem em diante, né? As pessoas aqui estão recidas. São os hipócritas. Como é que eu vou querer que o Bolsonaro seja uma pessoa polida se eu não sou? Certo? Isso não existe, cara. É uma reunião privada. Ah, mas é uma reunião ministerial. Não. Reunião ministerial com seus auxiliares, tá? Então, reunião privada, de pessoas adultas, de homens e mulheres adultas. Ali não tinha crianças ali, não tinha pessoas inocentes. São pessoas que estão ali capacitadas, pessoas que sabem o peso dos ombros. Assim como Moro, quando aceitou, sabia dos pesos nos ombros dele. Inclusive, queria até incriminar a Damares também, a grande mídia aí, né? Mas, enfim, então a mídia fica apontando só esse tipo de coisa. A reunião ministerial, os palavrões do Bolsonaro, declaram a alta da questão do Covid, como se não tivesse nada acontecendo no Brasil. Não existe coisa boa no Ministério da Economia, no Ministério da Cidadania, no Ministério da Infraestrutura, no próprio Ministério da Justiça agora, sob nova direção, e antes com o Sérgio Moro. Então não tem nada de bom acontecendo, não tem nenhuma ação do governo. Quer dizer que os números de pessoas estão sendo vitimadas por esse problema que estão passando pelo Covid. É culpa do Bolsonaro? É o Bolsonaro que está causando isso aí? Qual a responsabilidade? Nenhuma. Infelizmente, isso surgiu, esse Covid lá na China, e a lação do mundo todo, não foi o Bolsonaro que criou. Não foi o Bolsonaro. Não foi o governador também. Então, fica querendo criar, personificar, como diz aí, um espantado. Criar um espantado para bater. Exatamente isso. Ou personificar um demônio. O demônio não vê, não consigo ver, então vou personificar o demônio do Brasil para a esquerda, e para a new left, os arrependidos, então, esse demônio é o presidente Bolsonaro. Então, personificou. Ou criou um espantalho, como eu gosto de dizer, e o enrola desbugalhado. Beleza? Mas, olha só, essa questão do vídeo do presidente Bolsonaro, a repercussão tão patética, tão patética, que deu um tiro no pé. Porque alguns partidos de esquerda já estão pedindo para tirar, para remover do ar, porque ele está fazendo propaganda para o próprio Bolsonaro. Olha só, as pessoas estão agora pedindo. Olha o que diz a Chataína. Acompanhe comigo o que diz a Chataína Pascual, tá bom? Tá? Chataína Pascual, para você ver. Olha só. O vídeo mostra um presidente pedindo a seus ministros que defendam os valores que ele se comprometeu a cumprir durante a sua campanha. Ele deixou muito claro que os ministros que não compactuarem com estes mesmos valores podem deixar o governo voltando em 2022 com Álvaro Dias ou Alckmin, evidenciando que ele não tem ímpetos de permanecer perpetuamente no poder. Aliás, ele disse com todas as letras que não está interessado em reeleição. É verdade que ele disse que iria interferir? Sim. Porém, interferir em tudo. E ele realmente interferiu no Ministério da Saúde, no Ministério da Justiça, no Ministério da Cultura, porque ele... Entende? É papel do presidente interferir, poxa. A própria Chataína, que é anti-Bolsonarista, que já falou que ela é contra o Bolsonaro, já gostejou o mundo, já atacou o presidente, que o presidente deve renunciar, que o presidente deve ser empinchado, que o presidente... Ela é uma pessoa que é contra o Bolsonaro. Então, vocês, a New Left, veja que a própria pessoa que pertence à New Left, se é que pode dizer assim, a Chataína, ela está dizendo que é papel, é atribuição do presidente interferir, e que o presidente nada mais demonstra do que aquilo que ele é. Ou seja, uma pessoa que não está importando o politicamente correto. E vocês não compreendem, vocês não engolem. Olha só, continuação, um pedacinho. E quer cumprir o que ele prometeu para os seus eleitores. Definitivamente, não tem crime nesse vídeo. Nem crime de responsabilidade, nem crime comum. Com isso, não estou defendendo os modos, nem o palavreado, nem o que foi defendido necessariamente, mas eu preciso deixar claro que não tem crime, nem por parte do presidente, nem por parte do ministro, porque em nenhum momento ele atribuiu crimes ao presidente. O melhor que o PGR pode fazer é requerer rapidamente o arquivamento dessa investigação. Muito obrigada. Como eu disse, pessoal, não existe um crime aqui. Não tem como. Aí, por que a esquerda agora está toda doida querendo tirar esse vídeo de circulação? Porque como a Chataína falou que é a Chataína Pascual, ela disse exatamente o que eu penso. Ali na reunião, mostra o presidente Bolsonaro aquele grosseirão que você certamente votou, que eu votei e certamente você votou. Porque se você votar na pessoa toda polida, toda arrumadinha, todo cheio do nitrístico, teria que votar no gerador álcool, ou não? Não tinha uma moeda também? Todo pimpão? Então, na reunião misterial, você pode não concordar com o linguajar do presidente. De repente, você é uma pessoa não apolida, de repente, você é um gentleman, mas você pode acusar aquele que foi deselegante, aquele que foi grosseiro, que ele estava tratando seus subordinados, seus auxiliares de forma grosseira, mas fica no governo quem quer, quem não quiser, saia, quem não compactua com a agenda dele, saia, quem não compactua com o jeito dele falar, que saia. Ele deixou isso claro. Então, o que a Chataína Pascual diz aqui, apenas endossa isso que muita gente vem falando. A forma que o presidente fala, não tem nada a ver, a forma pessoal do presidente, não interfere na governança, não é crime de responsabilidade você ser uma pessoa grosseira, por exemplo, ou chucra, se não é crime, é crime agora eu ser mal educado, é crime, é crime agora eu ser grosseiro, é crime eu falar de forma rude com uma pessoa, seja o meu auxiliar ou não, é deselegante, sim, deselegante, mas eu não votei no presidente Bolsonaro para ser elegante, você votou para ser elegante? Você não votou? Então, se você quiser essa elegância, se você é uma pessoa que falasse naquela mansidão, é melhor votar no jornal, naquele Ronaldo Esper, não tem aquele estilista lá que foi pego uma vez lá, surrubiando um vaso no cemitério, lembra? Eu vi ele um tempo desde na Record, votaria no Ronaldo Esper, não é não? Então, não, nós votamos no presidente Bolsonaro, e aqui ele ficou claro, quem quiser ficar no governo, fique, quem não quiser, vai ser assim, que eu vou interferir, vou, e como a Chapaína falou, ele interferiu em todos os ministérios, porque não pode interferir então na Ministério da Justiça? Então a Ministério da Justiça é intocável? Não, e outra, fez um acordo prévio com o Cusajimundo que o Cusajimundo teria carta branca, mas o fato que o Cusajimundo der carta branca não quer dizer que ele não teria nenhum poder, você imagina, eu chego a ser o Cusajimundo, você vai ser o meu ministro da Justiça, você vai ter carta branca e eu não vou ter nada, não posso fazer nada, não, não é isso não, você tem carta branca, só também eu sou presidente da República, poxa, quando eu achar que eu devo interferir, eu vou interferir, mas enquanto eu não tenho, eu não acho que eu devo interferir, na administração, do meu governo, aí você continua, tendo carta branca, até quando eu achar que não, é assim que funciona, e você viu no Sérgio Mouro, na entrevista lá, nítido que o Sérgio Mouro estava jogando do outro lado, ele estava observando o presidente, cara, fica claro isso aí, sabe, o Sérgio Mouro mesmo fala isso, ah, eu estava desconfortável, ah, porque na reunião não se pode falar muita coisa e tal, mano, o que é isso, além de ser uma confissão de que ele estava lá espionando, ele estava aguentando mais que ele pudesse, para poder conhecer os podres do presidente, para conhecer os podres da reunião, para saber como funciona, ou talvez fazer um laboratório de ensaio, saca, se ficava ali no ministério, no poder, para saber como é que funciona o esquema, para mim depois eu me alçar presidente da república, eu já conheço mais ou menos, que eu já participei e tal, se liga pessoal, se liga, Sérgio Mouro não é idiota, ele não é burro, ele não ficou 22 anos no magistratura à toa, ele é inteligente, ele não conseguiu botar uns maiores bandidos na cadeia, não foi à toa, ele é esperto, não é porque ele é um traidor, ele é burro, não, ele é incompetente, não, Sérgio Mouro é esperto, ele entrou lá dentro para fazer um laboratório, ou então para espionar, espionar, duas, um ou os dois, fazer laboratório e também espionar, você já pensou nisso também, na questão do laboratório? Eu estava pensando ontem à noite, eu estava, depois que eu perguntei a questão da entrevista do Sérgio Mouro, eu pensei, Sérgio Mouro estava fazendo laboratório, aí eu fico na dúvida, mas se você não pensou na questão do laboratório, pessoal, pensa nisso aí, porque ele disse que os atores aí que fazem filmes, essas coisas, fazem laboratório, né, eles aí, muita gente se, vão viver na periferia, ou vão viver em algum lugar diferente, para poder pegar o jeito, saber como é que era, para poder ter mais, é, forma de persuadir na hora de fazer o personagem, então o Sérgio Mouro também pode muito bem ter feito, então, um laboratório, né, vou aguentar aqui, as broncas desse grosseirão do presidente, desse ogro, né, desse matuto, vou aguentar os esporros dele, e depois, quando eu tiver já com o laboratório pronto, ali, uma bagagem boa, então, as provas, eu vou e, pego meu boné e sai, pode ser isso, ou não, né, fica uma dica aí, fica, se você ainda não pensou nisso, por gentileza, pense nisso aí, e aproveita já, deixe seu comentário aqui, logo abaixo deste vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, comente, compartilhe, como eu acabei de dizer, é muito importante, você ir lá, clicar em se inscrever, depois clicar em sininho, receber todas as notificações, dessa forma, você vai receber todas as atualizações, valeu pessoal, um abraço, tamo junto, em pé! E aí E aí